Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 para, sei lá, maio, junho, julho, agosto, etc. E no encontro da sua fraternidade que acontece nesse período do ano e não está tendo. Mas veja bem, esse encontro desse tipo de pavilhão que a gente está falando, não são tipo 500 pessoas se encontrando juntos. São tipo 20 e todo mundo ali se conhece, todo mundo de alguma forma se enxerga como irmão e tem um nível relativo parecido de status. Ninguém ali é o grande professor que está sendo o único palestrante. Nessas situações onde você senta e assim, você tem essa capacidade de receber esse conhecimento em um ambiente de irmandade, brotherhood. Fraternidade já é uma outra coisa, é a casa 11. São palavras que em português a gente muitas vezes usa de uma forma semelhante, mas aqui a gente está considerando que a fraternidade você não conhece todo mundo, que é a casa 11, como a gente falou uns dois vídeos atrás. e a irmandade, todo mundo que está ali, pode ser que sejam 500 pessoas, é pouco provável que sejam 500, mas todo mundo que está ali você conhece e é, digamos assim, você sabe a história, sabe quem é mãe, sabe de onde nasceu, sabe etc. São pessoas que você tem uma grande afinidade. Bom, então se essa conjunção, Saturno-Júpiter-Shaniguro, 2020 de maio até setembro de 2020 está acontecendo ali, é muito possível que projetos relacionados a você viajar com seu irmão para encontrar o seu pai que há 20 anos você não vê, sei lá, coisas do tipo, ou pegar uma viagem que você estava combinando com o teu brother para o Ushuaia, ou sei lá, fazer um surf trip com a tua galera de brother para a Indonésia, e assim vai, ok? Mas é sempre essa noção do, lembra do Cotovelinho, e aí brother? Que agora a gente já não pode mais fazer, como é que era o nome daquilo? Irmão, gêmeos, ativar. Tem até a palavra gêmeos, né? Então, essa noção do tipo, irmão, gêmeos, ativar, tem bastante a ver com essa terceira casa, que é a noção do tipo assim, eu posso fazer sozinho, mas fazendo com o meu amigo é muito mais legal do que fazer sozinho. Essa é uma noção importante em português que a gente tem para esses bavos. Não é porque ele é teu irmão em si, é porque você gosta de estar um tempo com aquela pessoa, você gosta de desfrutar ele como, aquele assunto com uma outra pessoa. Por exemplo, você pode ir para o cinema sozinho, ok? Mas o cinema, em algum grau, está na terceira bava, porque as pessoas, no geral, não gostam de ir no cinema sozinho. Se para você, cinema é uma coisa que você vai com um amigo, namorado já é um pouco casa sete. Mas assim, se você vai com um amigo seu, que você sempre vai, você não é namorado dele ou etc e tal, ele é a relação do cinema com casa três. E se o signo de Capricórnio está ali, que é o que a gente está fazendo, muitas vezes esses projetos que você desenvolve com esses tipos de brother podem estar entrando em conflito. Mas aqui a gente já não está falando de sócio, que nem a gente falou há muitos vídeos atrás da casa sete. A gente está falando do tipo assim, olha, vocês têm como um projeto, tipo, dar um rolê de bike daqui a 200 quilômetros de distância, porque já é uma distância grande. Eu não vou. Aí, nesse momento, o que acontece? Você precisa trocar de pneu de bicicleta, mas a loja que está com a troca de pneu de bicicleta está fechada e está sem a peça por conta do Covid e etc e tal. Então, muitas vezes, esses hobbies, que é uma palavra que a gente tem moderna também, eles vão estar sendo prejudicados e você vai estar precisando criar outras alternativas do tipo ficar em casa, de repente, lendo um pouco mais, estudando mais, se buscando mais um processo de autoconhecimento e não exatamente de diversão. Esse eixo, 9-3, é um eixo onde o 9 puxa para um aprofundamento, desenvolvimento pessoal, e o 3, digamos assim, deixa aquilo um pouco mais leve, um pouco mais solto, voltado à ideia de descontração, hobby, lazer, esse tipo de palavra. E se esses problemas estão acontecendo, além da parte de aromaterapia, que a gente vai falar aqui no final desse set, uma das coisas que você pode fazer é entender que não necessariamente o que você, digamos assim, karmicamente pode fazer nesse momento é prioritariamente o lazer e etc que você achava que você tinha que estar, digamos assim, pintando, o barco que vocês terminaram de construir juntos ou o trailer, todas essas coisas que você acampa e tal, camping também tem bastante a ver com esse barro, você talvez parar e falar, ok, a madeireira não está entregando o compensado naval lá, eu tenho que simplesmente ficar lendo um pouco mais e pensando um pouco mais sobre a vida, o que a gente em português chamaria de filosofando a existência, ok? Muito bem, então com isso a gente fechou o nosso eixo 1, 7, que foi o primeiro, 10, 4, que foi o segundo, 5, 11, que foi o terceiro, 9, 3, que foi o... já não sei, Novata já levou, 1, 2, 3, 4, a gente fechou o nosso quarto eixo e agora faltam mais 2, vejo vocês no próximo vídeo, ambava, 2, aê, om gungurave namaham, tchau, 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 Obrigado.